20 anos depois, novamente no Estádio Olímpico, e o Grêmio saiu na frente com esse golaço de Rodrigo Fábio. Gol! Um golaço de Rodrigo Fábio para o Grêmio. Ele fez o que quis com a defesa baiana. Passou por quatro adversários e bateu forte. 1 a 0. Segundo tempo e contra-ataque dos gaúchos. De Rodrigo Mendes para Rodrigo Fábio. Ele pode pintar o segundo, ele bateu. Gol! Rodrigo Fábio para o Grêmio. Um contra-golpe mortal em velocidade dos dois Rodrigos. Rodrigo Mendes lançou o Roberto, que acabaram de entrar. Ele ganhou de dois adversários. Ainda Roberto rolou no meio para o Grêmio. Gol! Emerson para o Grêmio. 37 minutos e meio do segundo tempo. Grêmio 3, vitória 0. Rodrigo Fábio em tarde inspirada. Ainda faria mais um. Gol! Rodrigo Fábio, marco o terceiro dele. Final, Grêmio 4, vitória 0. Fábio terminaria artilheiro da competição com 19 gols, junto com Luiz Fabiano.